Cadê o Yuri? Abaixa a arma! Abaixa a arma! Caraca! Abaixa a arma! Abaixa a arma! Abaixa a arma! Abaixa a arma! Dois rapazes entraram nunca no avial assombrado e se perderam. Uma criatura alva apareceu várias vezes e atacou os rapazes. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso?! O que foi isso? O que foi isso? pro lado, não vi nada. Mas eu olhei pra trás, tava atrás de nós. Era o fantasma, era ele. Aquele mesmo fantasma, mano, de branco. Ele tá aqui, mano, no cadavial. Ele olhou pra mim, me encarou, ficou me encarando. Depois ele entrou pra direita aqui, mano. Ô Yuri, ele não vai deixar nós sair daqui, mano. Ele não vai deixar. O que a gente faz, mano? O que a gente faz? Eu não sei o que a gente vai fazer, mano. Ó, não sei. Eu posso tá errado, mas o que eu acho? Se ele apareceu desse lado, aqui, pode ser que a saída seja aqui. Porque aí, assim, ele espanta nós pro fundo do cadavial, aparecendo ali. Entendeu? Oi? Tá correndo em volta de nós, cara. Ei! Deixa nós sair daqui! Deixa nós sair! Será que pode ser isso? Alô? Oi, professor. Você tá na cidade? Tô sim, Yuri. Por quê? Matos, consegue fazer um favor pra gente? Urgente. Vou mandar uma localização pra você. Você vem aqui, na localização, é um canabial. Certo. E você tenta... Tenta encontrar a gente. A gente entrou nesse canabial aqui, na lenda do... Fantasma do canabial. Você conhece? Sim, sim, conheço. E... E do nada. Do nada, professor. A gente tá perdido aqui dentro. Perdido. A gente não sabe nem onde a gente tá mais. Mas... Como que eu vou achar vocês aí, cara? É... Então, vou mandar a localização pra você. Ah, não. Eu mandando, você já vem. Mas tem que ser rápido. Tá bom. A gente tá escutando muita voz aqui. A gente tá vendo muita coisa estranha acontecendo. Parece que o canabial tá se mexendo. Não, Yuri, que eu vou ajudar vocês. Alô? Vocês quiseram entrar aqui. Agora, vocês vão morrer aqui dentro. Não. Não. Não! Não, Yuri! Vem cá! Vem, vem, vem! Vem, vem! Ele puxou o C! Ele tá aqui! Vem, vem comigo, vem comigo. Me segue, me segue. Consegue me seguir? Vai, 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 vai! Me segue, me segue, me segue. Talvez seja aqui. Vem! Caramba, mano. Vem, não sai atrás de mim, não. Não sai atrás de mim, não. Ó, esse corredor aqui parece o que a gente veio, mano. Talvez seja aqui, velho. Não sai atrás de mim, velho. Oi, Yuri. Oi, Yuri. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Yuri! Yuri! Não. Yuri! Oi Yuri, fala de novo Yuri, Yuri, aqui, aqui, Yuri, tô indo Calma, Yuri, tô indo, tô indo Segue minha lanterna Ei, minha lanterna Yuri, você aí? Yuri, você aí? Yuri? Yuri, você aí? Yuri, você aí? Yuri, eu vou sentindo. Yuri, eu vou sentindo. Oh, oh Lucas, o que é isso? Lucas, fala comigo. Mano, fala comigo. Lucas. Lucas, pelo amor de Deus Lucas, Lucas, fala comigo Lucas não 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 Lucas Lucas Toque nosso que saia nos céus, santificado seja vosso nome Venha nos vosso reino seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus Assim como nós perdoamos os testes e ofendidos E não deixeis cair em tentação Mas livramos do mal, amém Tenta levantar Vem para cá que eu achei a saída Eu achei a saída tenta levantar, força, força, isso pega a lanterna, pega a lanterna calma, calma, devagar devagar, não, não é nem, olha pra trás nem olha pra trás, tem, mano, tem, acho que é uma coisa atrás da gente vem, pra frente, não, vem, pra trás pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, vem vem, vem, vem sai, sai, afasta daí, afasta daí mano, a todo momento, mas tava do lado da saída, Lucas e a gente não achava a saída a equipe Caçadores de Lendas Elite junto com o Thiago Furacão invadiram a casa de um fazendeiro e meteram bala no homem o que assusta é que o homem não fez a passagem para a Cidade dos Pés juntos, você acha que isso prova que ele é realmente um fantasma? rapaziada, bora essa é a casa do fazendeiro essa porta, quando eu saí ficou aberta, cara tá fechada? tá fechada mano, tem uma luz ali perto da televisão tem uma luz ali que que teve a... shh, shh o que é isso? o cara, o cara o cara o cara, o cara o cara, o cara o cara o cara o cara E termo... E termo... E termo... De novo? Apaga, apaga, apaga É só vaga Não comprou lá Não comprou lá Ô parceira Por que você tá aqui? Calma aí, calma aí, calma aí A gente quer conversar Baixa a arma, baixa, baixa Abaixa a arma 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 Caraca Ele tá armado, ele vem pra cima Ele matou ele Abaixa a arma Abaixa a arma Caraca Se matou ele Abaixa a arma Abaixa a arma Abaixa a arma Abaixa a arma Toma Ele levanta Esse homem foi sozinho a uma lenda chamada Invocação do Mal. Muito antes de chegar na casa, um fantasma de uma menina de branco surge no meio da mata. Existe algo aqui próximo a mim. Estou sentindo uma dor forte, cara. Que próximo a mim? Eu sei que vós estáis aqui, espírito. Cara, tem algo próximo a mim aqui, pessoal. Eu sei que existe algo próximo a mim aqui. Opa, 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 opa. Apareça aqui, espírito. Espírito. Quem é que está aqui? Opa, eu estou sentindo, estou sentindo. Eu vi algo pra cá. Eu vi algo pra cá, cara. Eu vi algo pra cá. Opa, estava aqui ao meu lado. Estava ao meu lado, cara. Estava aqui ao meu lado. Eu estou inteiro arrepiado, cara. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, cara. Olha aqui. Opa, 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 opa. Estava aqui. Olha aqui, o gente está enrugando, cara. Os dois braços enrugando, pessoal. Olha aqui. Olha os dois braços enrugando, cara. Minha nossa. Cada vez mais forte. Eu peço licença aqui deste lugar. Cara, é impressionante, não é? É impressionante, não é? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Opa. Nossa. É assustador. É assustador, cara. Opa. Opa. Vamos abrir aqui, cara? O que é isso? Opa. Comece! Eu ia! Elisa! Olha isso. Minha nossa. É impressionante, não é? Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. É de arrepiar ou não é? É de arrepiar ou não é? Olha isso. Opa. Minha nossa. Olha aqui, pessoal. Calma, olha isso. Olha isso. Estou apagando a lanterna aqui, ó. Eu peço licença aqui do local. Eu vou estar apagando a lanterna de testa aqui, pessoal. Abrindo só a luz da vela neste local. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Quem é que está aqui próximo a mim? Quem é que está interagindo? Desculpa o jeito da... O meu nome é Ulisses Deadline. Eu invoco neste momento a tua presença. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara. Cara, meu Deus. Olha o negócio. Olha isso. Olha isso, cara. É impressionante ou não é? Cara, olha isso, cara. É impressionante ou não é? Olha aqui, cara. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Você é louco. Olha isso. Ah, 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 ah.